Bom galera, temos aqui um jogo grátis de sobrevivência incrível oferecido aqui pela Epic Games Store. Vale lembrar que a Epic Games, ela está fazendo sim uma promoção dando um jogo grátis todos os dias até a virada do ano. Ela deixa a gratuidade por um período de 24 horas. É verdade. Lembrando também que a Epic Games, ela fornece jogos pra PC, tá galera? Não tem jogo pra console. Mas pra você que tem console, eu já recomendo, meu, faz a sua conta, cria a sua conta na Epic Games Store. Vai adicionando esses jogos lá, porque eventualmente o dia que você tiver um PC, você vai ter todos esses jogos já na sua biblioteca pra você jogar a hora que você quiser. E meu, tá rolando uns jogos muito, muito bom. Nesse caso específico aqui, deixa eu até vir aqui no site da... na loja da Epic Games pra mostrar pra vocês. Cadê aqui a Store? Vamos descer aqui, ó. Tá aqui, ó. The Long Dark. Esse aqui é um jogo de sobrevivência muito, mas muito da hora e ao mesmo tempo muito difícil. Ele acontece, se eu não me engano, na região norte do Canadá. É uma região muito, mas muito gélida, muito frio. Basicamente você sofre ali, acho que um acidente de avião. E aí você tem que tentar sobreviver e sair, né? Na realidade, dessa região aqui. Só que é um típico game de sobrevivência. O frio vai te matar. A questão de alimentação, você tem que procurar abrigo, fazer fogueira. Se preocupar com animais, né? Selvagens. Bem louco! Você tem que se preocupar também e tá conseguindo se alimentar, água. Meu, o jogo é difícil, mas é muito legal, é muito gratificante. Eu joguei esse game na época que ele tava em preview, lá naquele esquema do Xbox Preview. Eu esqueci o nome, acho que é esse, é o Xbox Preview mesmo. Eu joguei no meu Xbox One. Mas, cara, o jogo é muito legal. Vale muito a pena você dar uma conferida nele. Pra quem curte jogo de sobrevivência, esse aqui é um prato cheio, tá? Tem todos os elementos de um bom jogo de sobrevivência. Graficamente o jogo é bem bonitinho. Ele não parte pra aquele esquema de realismo. Ele tem uma misturinha, assim, quando você olha, a arte dele é um pouquinho realista, mas tem alguns elementos, assim, de cartoon. Não sei. É uma mescla que ficou muito bonito o game. Ele tem aqueles esquemas também de dia e noite, tem questão de tempestades, de neve. Olha, como eu disse, é um jogo muito legal. Eu recomendo bastante. Pra quem curte jogos de sobrevivência, esse aqui é realmente uma ótima pedida. Vale lembrar que o game vai estar disponível até as 13 horas de hoje, domingo, dia 20 do 12. Pra resetar o game, de repente você que não tem conta na Epic Games, você baixa o aplicativo no seu PC, como esse caso aqui, ou você faz pelo link que eu vou deixar na descrição que você faz através do site. Você clica aqui, ó, em Obter. Feito isso, vamos continuar aqui. Você vai se redirecionando aqui pra página do Checkout, né, que ele mostra o preço do game, que era R$57,00. Tá o desconto de R$57,00 e tá custando nada. Bom, eu vou clicar aqui, como eu sempre faço, pra receber informações da Publisher, que nesse caso é a Ritterland Studio. Place Order. E tá aqui, ó. Você vai receber um e-mail. Na verdade, o e-mail foi enviado para você. Tá aqui. O game tá disponível. Vamos olhar aqui na minha biblioteca. Galera, só. Na verdade, só tem dois jogos aqui que eu acabei comprando efetivamente. Todos os outros jogos eu peguei de maneira 100% gratuito na Epic Games Store. Então, meu amigo, você quer ter uma biblioteca parecida com essa? Ó, já vai agora, faz o seu cadastro, que ainda tem aí pelo menos mais... Pelo menos uns 11 jogos aí até o final do ano. Então, realmente, tem bastante jogo chegando. E a Epic Games não está economizando, tá, galera? Tá dando bons jogos. Começou lá com aquele Series Skylines. O game de anteontem eu esqueci qual que é, cara. Realmente eu esqueci, mas era um jogo também bem legal. E agora a gente tem The Long Dark, que é realmente um jogo muito legal. Muito, mas muito legal mesmo. Eu curti demais o jogo. Na época eu joguei, ele não estava pronto, né? Eu joguei até uma certa parte ali, parava. Mas hoje, claro, o game é completo. Então, tá aqui a dica pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que também, talvez mais tarde, eu tô testando e tô gravando ainda uma gameplay de vigor, que também é um novo jogo grátis, muito legal. E ali eu vou estar explicando algumas mecânicas, porque é um game um tanto quanto complexo, tá? De repente você instala e começa a jogar, você vai ficar bem perdido. Então, eu vou te dar mais ou menos um passo a passo inicial de como é que funcionam as principais mecânicas. Porque ele é um game bem diferente aí do que a gente tem no mercado. Então, realmente, de repente, você pode ficar frustrado no início. Mas não, é um game muito legal também. Beleza? Então é isso aqui. Forte abraço. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.